Não, eu vou falar sobre outra coisa. Sim, 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 sim. Ai! Gente! Ó, calvície chegou. Oi, você tava aí, meu amor? Hoje a gente vai discutir sobre um tema bastante maluquinho. Mas antes disso, amigo internauta, se inscreva em meu canal, acione o sininho para novas notificações. E eu gostaria também de pedir que você curta esse videozinho e comente se gostar. Como visto aqui nesse letreiro, nesse lettering, hoje nós vamos discutir a coisa da monogamia. Sim, se você não viu, há um vídeo em nosso canal comparando relacionamento abertos com relacionamento monogâmicos. Eu vou me valer dele para adiantar essa discussão. Quando a gente discute a monogamia, é muito importante que a gente tenha em vista que, muito provavelmente, esse não era o único molde de relacionamento existente no mundo. Bastam algumas aulinhas de história para que você se lembre de que, até o cristianismo se tornar moda entre todas nós, sim, eu também sou cristã, Nós seguíamos relacionamentos poliamorosos. No início do século XXI, é importante que a gente tenha em mente que a monogamia está falindo. Conhecemos pouquíssimos casais em relacionamentos longos, duradouros e monogâmicos mesmo, né? Porque tem sempre aquela vizinha ou aquele personal trainer. Quando se fala de monogamia, nós estamos falando sobre uma coisa para a qual não treinamos, principalmente no nosso tempo, que é abrir mão. A partir do momento que a sua dinâmica de relacionamento envolve apenas dois elementos, muito provável, seus desejos, anseios e vontades não serão sempre satisfeitos no outro elemento da relação, que não é você. Ao passo que a monogamia pode parecer negativa por ser acerca do ato de abrir mão, ela também traz um ganho infinito, que é o reconhecimento ou a tomada de ciência de que o outro ou nenhum outro está aqui para nos satisfazer. Abrir mão de coisas é saber, no fim das contas, escolher e deixar ir. Se manterem um relacionamento monogâmico no início do século XXI, no qual a gente tem uma gama infinita de opções e muitas poucas vezes temos realmente de peneirar nossas escolhas, mas podemos o quê? Pôr batato, nuggets, né? Você não precisa escolher, você pode ter tudo. E a monogamia, na contramão do nosso tempo, nos lembra de que não se pode ter tudo, não se precisa de tudo, podemos sim ser felizes com pouco, com menos, mas acima de tudo isso, precisamos aprender a escolher. Em vias gerais, o que eu tento dizer no vídeo é que monogamia é uma receita de amadurecimento interpessoal. Quando você opta pelo caminho da monogamia, você está também optando por se conhecer muito bem, conhecer suas necessidades muito bem e saber que elas não podem ser jogadas como carga em cima de um outro alguém. Eu tenho essa visão porque na maioria dos casos de minha ciência, o relacionamento não monogâmico provém da ideia de que eu não estou satisfeito aqui e buscarei satisfação em uma outra pessoa. Mas como a gente acabou de constatar, nossa satisfação independe dos outros. É importante ficar claro aqui que eu estou longe de dizer que a monogamia é uma receita para o sucesso. A gente sabe que muito pelo contrário, ela é infinitamente complicada. Mas aí fica a questão, se é infinitamente complicada e tem tantos poréns, por que tanta gente se mantém em relacionamentos monogâmicos? A resposta venha talvez da nossa velha e conhecida mania de confundir felicidade com estabilidade. É importante também pensar será que eu estou confortável ou será que eu estou feliz? Existe um gap imensurável entre esses dois pontos. E agora, depois de um segundo vídeo ainda sobre essa temática, eu gostaria de saber o que você, nosso internauta de casa, pensa sobre o assunto. Por favor, deixe nos comentários. A Rochelle vai ler para mim enquanto eu tomo banho. Um beijinho. Tchau. Mas com o chuveiro eu nunca consigo ouvir, né? Bom, mas eles não vão ficar sabendo.